Novinha, cê sabe que é só você Que para os lãos já quebrada E os caras são loucos pra se envolver Pensa, seu ex vacilou, acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita, chama tuas amigas e para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Novinha cê sabe que é só você Que para os longs já quebrada E os caras são louco pra se envolver Pensa Seu ex vacilo acabou de perder Uma mina gostosa e gata Agora ele chora querendo você Senta Chama toas amigas pra você Fica chapa a dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama toas amigas para de chorar Fica chapa a dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita Chama toas amigas para de chorar Fica chapa, dona e começa a jogar Sai sem medo e sem hora pra voltar Eita 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 Eita